Que ambiente de glória! O verbo se fez carne Na terra desceu Operou muitos milagres Era mesmo filho de Deus Morreu numa cruz Mas ressuscitou Ele está vivo Vivo Mas quando foi, fez sua promessa Que iria nos buscar E eu aguardo, estou com pressa Quero ir para o meu lar Sou sua noiva apaixonada Tem mais alguém aguardando? Aguardo sua chegada Volta logo Jesus Vem e me leva pra casa O céu é o meu lar O céu é minha morada O céu é minha morada O céu é minha morada Que iria nos buscar Que iria nos buscar E eu aguardo, estou com pressa Quero ir para o meu lar Sou sua noiva apaixonada Aleluia E eu aguardo, aguardo sua chegada Volta logo Jesus Volta logo Jesus Vem e me leva pra casa O céu é o meu lar O céu é minha morada O céu é minha morada O céu é meu lar O céu é minha morada Alguém pode declarar Aleluia Aleluia Maraná 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 Mas volta logo Jesus Venha e me leva pra casa O céu é minha morada O céu é minha morada Mas volta logo Jesus Venha e me leva pra casa O céu é minha morada 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 O céu é meu lar O céu é minha morada O céu é minha morada